Oi gente, tá começando mais um vídeo. Hoje vai ser mais um vlog. Eu tô indo pra escola, né? E a escola proporcionou um passeio pro Aquário de São Paulo. Eu já tinha ido, né? No Aquário de São Paulo. Da escola, 5 horas da manhã e vai chegar, do Aquário vai chegar na escola 7 horas da noite. A aula só tá indo 4 pessoas. Eu, mais uma amiga e dois meninos. Ou seja, muito pouca pessoa. Foram, vão ter aula normal. Eu tô bagunçado, que o senhor cheire no meu pai, tô de brincadeira. Já que esqueceu de tudo o que aconteceu, aproveita e faz amor comigo a noite inteira. Vai, rebola, vai, vai, novinha, vai, descendo, descendo, vai, rebola, vai, descendo, descendo, vai, rebola, vai. Vamosopardá com vídeo que chegou. Boa reunião douveja. Bom, eu não Т한 você mesmo, eu não Tho. Não requirei muito, não quero tão much. Então, eu não posso te dizer o que eu quero fazer? Eu nunca importarei pra você me dar coisas. Eu nunca tido muita coisa mais pra vocês. Toda que eu vou te precisar, eu precisar, eu precisar, eu precisar. Toda que eu quero é que volunteering em casa há responde waterfall. O celular é só bem assim. Oh, I can't get enough, get enough Don't ever let me be away from you I'm gonna hold you tight, hold you tight Cause you're the only thing that I can't lose I never needed you to give me thanks I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I need, I All I ever need is here with you Baby, there's a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeats, don't you know That I just wanna be with you Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeats, don't you know That I just wanna be with you You can't buy a way into my heart But you don't see that I just want you You get me thanks, but I don't care Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you You gotta listen up, listen up There's not a thing that I can't get from you Boy, I don't need that much, need that much How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me thanks I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I, need, I All I ever need is here with you Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Oh, I can't get enough, get enough Don't ever let me be away from you I'm gonna hold you tight, hold you tight Cause you're the only thing that I can't lose I never needed you to give me thanks I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I, need, I All I ever need is here with you Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Oh, oh You can't buy your way into my heart But you don't see that I just want you You get me thanks, but I don't care Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know Baby, there is a place where we can go You gotta listen up, listen up There's not a thing that I can't get from you Boy, I don't need that much, need that much How can I tell you what I wanna do I never needed you to give me things I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I need, I need, I need All I ever need is here with you Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know Baby, there is a place where I just wanna be with you Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snow Listen to your heartbeat, don't you know That I just wanna be with you Oh, I can't get enough, get enough Don't ever let me be away from you I'm gonna hold you tight, hold you tight Cause you're the only thing that I can't lose I never needed you to give me things I never needed gifts or diamond rings All I ever need, I need, I need All I ever need is here with you Gente, paramos aqui pra... aqui no Graal Pra comer, a gente já comeu Algumas pessoas aqui, tipo, alguns dos meus amigos já comeram e tal E a gente tá aqui vendo aquelas partes da onde vai pro caixa A gente tá esperando as outras pessoas comerem E aí a gente vai entrar no ônibus de novo pra seguir Gente, eu acabei de chegar em casa Fez várias coisas, foi em vários brinquedos Lá tinha vários brinquedos, sabe, pra ir Tinha um que era de dinossauro Todo mundo da excursão queria ir no cinema 7D Aí eu assim, ai meu Deus, porque é cadeira que balança pra lá e pra cá Mas aí eu fui, né Fui com eles, fui com todo mundo Ninguém ficou de fora Eu fui assim, eu só fui mesmo porque todo mundo ia, sabe Eu tava me cagando de medo Tava me cagando de medo Aí, tipo, depois que a gente viu várias atrações Aí a gente foi nas lojinhas comprar o quê? Comprar coisa pra gente usar, né Primeiro eu comprei esse imã Escrito Aquário de São Paulo E aí tinha vários desenhos aqui Eu escolhi pegar desse farol E... Farol E... Que ela é quadriculada e tal Gente, se vocês forem pra São Paulo Vai no aquário Porque é muito bom Vale muito a pena Porque você, tipo, perde duas horas Vendo tudo aquilo Mas você vê coisas E tem orientador também Que ele fica falando e tal Então, tipo, a gente aprende muita coisa Isso, gente Vou finalizar o vlog por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver esse vlog Se gostaram, se inscrevam no canal Deixem seu like E é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau